Unidade 7. Como está o tempo? Texto. Parte 1. Como está o tempo de hoje? Hoje está bom tempo. Faz sol. Parte 2. Agora, em Angola, vocês estão no verão, não estão? Sim, estamos. E faz calor, não é? Faz, faz muito calor. Mas no inverno não faz frio, pois não? Não, no meu país nunca faz frio. Parte 3. Quando chove, uso guarda-chuva. Quando faz sol, uso óculos de sol. Quando faz frio, uso roupa quente. Quando faz calor, ligo o ar-condicionado. Parte 4. Na China, as quatro estações são distintas, sobretudo no norte. No verão, faz calor e chove. No inverno, faz muito frio e neva. O outono é a estação mais bonita e mais agradável, enquanto que na primavera costuma fazer vento e o tempo é muito seco. Portugal tem um bom clima. Não faz muito calor no verão, nem faz muito frio no inverno. Durante longos meses, o sol aquece o território português e as lindas praias no Algarve atraem milhares de turistas do norte da Europa. No Brasil, apesar de ser um país tropical, a temperatura média não é muito alta e o clima é ameno durante quase todo o ano na maioria das regiões do país. No entanto, como o Brasil é muito grande, existem regiões quentes e a mais quente é a região nordeste. Nos estados do sul, neva. Vocabulário Agora Algarve Ameno Apesar de Ar-condicionado Calor Clima Agradável Distinto Durante Enquanto Estação Estado Europa Frio Guarda-chuva Guarda-chuva Inverno Lindo Longo Maioria Médio Milhar No entanto Nordeste Norte Nunca Óculos Óculos de sol Óculos escuros Outono Praia Primavera Quase Quente Região Roupa Seco Sobretudo Sol Sol Temperatura Tempo Território Tropical Turista Vento Verão Aquecer Atrair Chover Existir Ligar Nevar Música Música Legenda Adriana Zanotto